Primeiro lugar, a coletiva do Fernando Seabra, muita gente até, algumas pessoas, né, mandaram quando a gente utiliza a palavra coragem ali naquela ocasião, né, é tirar um volante é o que ele fez no intervalo, né, só que como o time tava mal, né, você já ia dar um recado pro Vitória, então não teria diferença, talvez teria no estado anímico do Cruzeiro pra ir pra cima, mostrar pro Vitória que, ó, vocês estão com um a menos aí, nós vamos pra cima de todo jeito, e não, aí passou aquele resto ali de final de primeiro tempo sem acontecer nada, né, o Cruzeiro não conseguia absolutamente nada, então, é nesse sentido ali, é o termo coragem, né, a coragem, inclusive eu falei na coletiva, né, que ele teve no intervalo, tirando o Lucas Silva, colocando o Matheus Pereira, e a partir daquele momento, o Cruzeiro foi tendo uma outra postura. Entendo também, algumas pessoas me mandaram, eu usei ali o exemplo do Matheus Vital porque era um jogador que há sete jogos ele não aparecia, né, então, quando o Seabra fala sobre treinar, beleza, tá treinando bem, mas o jogo não mostra essas virtudes que aparecem em coletiva nos treinamentos, né, então, é por isso que a gente tem que questionar, aí a gente vê pouquíssimos treinos, né, um lá que a gente viu que ele treinou bem e realmente tinha treinado bem, a gente destacou isso, aí ele entrou contra o Grêmio numa preguiça danada, então, beleza, nem sempre o treinar bem ali significa que merece uma oportunidade e até acho que teve gente pior do que o Matheus Vital, né, por exemplo, podemos citar aqui o Lucas Silva, o Marlon fez uma partida muito ruim, abaixo da crítica, então, o Vital foi o menor dos problemas? Sim, concordo, mas é que o Vitinho fez gol em jogo importante, sempre que entrou, entrou bem e já sumiu, né, acabou perdendo espaço mais uma vez quando ele vinha sendo substituto do Barreal, né, sempre aí estava saindo o Barreal e entrando o Vitinho, então, é só para a gente ter os esclarecimentos por parte de quem é o técnico, que é o Fernando Seabra, porque muitas das vezes a gente fica aí falando sobre possibilidades, né, então, vamos ouvir dele, né, por que que fulano entrou, por que que ciclano não entrou, por que que teve uma atuação assim, por que que não foi desde o início, então, isso tudo é importante, a entrevista coletiva para trazer esses esclarecimentos. E sobre o jogo, eu saio daqui com pouca coisa para comemorar, e eu acho, antes de qualquer coisa, pessoal, já vi outras pessoas ali também, né, porque tem muita gente maldosa aí nesse meio de rede social, né, algumas pessoas até faltam com honestidade, aí vai da pessoa, né, infelizmente. Por exemplo, já falando aqui, o Alexandre Matos ontem, ele deu uma entrevista para a Rádio Tatiaia descartando qualquer possibilidade de mudar técnico neste momento, então, vocês já podem descartar aí qualquer situação nesse sentido, e eu vi gente falando que a Samuca TV começou a campanha disso e daquilo, então, pelo menos, a não ser que enquanto eu estava sem escuta aí, vocês falaram algo, eu não vi ninguém falando aqui que a solução do Cruzeiro é mudança de técnico, não vi, e eu também estou falando que a solução do Cruzeiro é mudar a postura, é escalar as peças corretas, então, isso o Seabra já mostrou o que pode fazer, já mostrou o que pode fazer, tem que identificar por que há quatro rodadas, há quatro jogos, o Cruzeiro foi ao Rio e fez uma grande atuação contra o Botafogo, o Cruzeiro enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino, um jogo de trocação, o Cruzeiro criou muito e venceu o jogo, Cruzeiro, tudo bem, aí já a equipe da parte baixa da tabela, o Grêmio, o Corinthians, claro que é um Cruzeiro que deve muito quando o assunto é jogar fora de casa, e hoje, mais uma vez, ia ser uma tragédia, só que o Neres salvou o que iria acontecer de ruim para o Cruzeiro, porque, eu não tenho dúvida nenhuma, que se não vem a expulsão do Neres, o Cruzeiro ia ficar aqui até amanhã e não ia sair disso, ia perder o jogo, criou, criou depois para virar a partida, criou, tudo condicionado a isso, ter um jogador a mais, mas foi importante, a gente já viu também, equipes jogarem contra um outro time que não tem jogador, que está com um jogador a menos e não sair nada, o Cruzeiro pelo menos esse poder de reação, aí, para uma boa atuação do Cássio, uma boa presença do Vidialba, e destacando, claro, o Dineno, um segundo tempo muito bom do Matheus Henrique, o Kaique entrando muito mais ligado do que o Marlon, então, são poucas coisas para se exaltar num dia que era para a gente estar saindo daqui com um vexame, um vexame, porque a postura do Cruzeiro naquele início de jogo, mais uma vez, aquele Cruzeiro de não conseguir trocar passes, um Cruzeiro mexido, é verdade, mas era um Cruzeiro que tinha condição de fazer um primeiro tempo muito melhor do que aquele que a gente viu aqui no Barradão, em Salvador, então, acho que ficou devendo, e ficou devendo bem, por tudo que a gente esperava, e o Cruzeiro hoje tem peças para, mesmo com um time mesclado, jogar bola, e jogou muito em função da expulsão do zagueiro Neres, então, acho que o Seabra, ele vai tendo indícios do que ele tem que fazer de forma correta para o Cruzeiro, por exemplo, na quinta-feira chegar e buscar a classificação, eu saio muito feliz daqui com o Dineno, que a gente cobrou recentemente, que ele tinha entrado muito mal, não lembro, acho que foi o jogo lá contra o Fortaleza, no Clássico, que a gente falou que ele entrou mal, no Clássico também, então, o Dineno pega um gás legal para o duelo de quinta-feira, diante da equipe do Boca Juniors, e só para fechar o assunto aí, Matheus Vital, perdeu um gol cara a cara, não sei se ele dominou mal, depois tentou dar um chute ali de primeira, que foi muito mal, se contentar com isso aí, galera, aí vocês vão me desculpar, eu prefiro mil vezes dar chance para a garotada da base, como o Vitinho, por exemplo, que sempre que entrou, na minha opinião, nunca deixou a desejar, nunca deixou a desejar, e além disso, como entrou muito cedo, com o Barreal saindo ali antes dos dez minutos, o Vital cansou, o que era normal, sete jogos sem atuar, e aí o Cruzeiro, neste final aí, quando o Seabra fala, se tivesse mais minutos, o Vitória começou a sair com um certo perigo ali, porque o Cruzeiro realmente cansou, depois de pressionar muito, mas esse jogo aí já vai ficando para trás, porque todo mundo pensa, obviamente, no duelo diante da equipe do Boca Juniors, e eu concordo com tudo aí que vocês falaram, o time já começa tendo dois novos titulares, mais, Kaique na lateral esquerda e Juan de Neno no comando de ataque.